Pergunta bem pragmática pro senhor. A gente muito ouviu falar no pedágio de 5 reais durante a campanha política. Todo mundo que falava de pedágio, falava 5 reais. Isso tá na minha cabeça, martelando, desde que eu comecei a conversar com a assessoria do senhor. Esses 5 reais é só utopia? Só algo que é intangível? A gente não vai alcançar nunca? Depende. Por exemplo, é muito raso você dizer 5 reais se você não falar, por exemplo, de quanto em quanto tempo a gente vai ter praça de pedágio. Se você pegar o pedágio de São José dos Pinhais e da Garuva, todo mundo cita o BR-101 como exemplo. Ah, em Santa Catarina, porque o que eu mais ouço na discussão de pedágio, Paulo, assim, mas e o pedágio de Santa Catarina? Por que é barato? Lá funciona e tal, porque lá tem um altíssimo fluxo de veículos, é um dos corredores mais movimentados do Brasil, e lá a obra foi toda feita e o pedágio é de manutenção. Então, assim, a gente tá falando de um pedágio de manutenção, só que lá até Garuva tem duas praças. Então, duas praças, se eu não tô enganado, eu não passo lá faz algum tempo, mas se eu não tô enganado lá, o pedágio hoje gira em torno de 4 reais, 3,80, 4 reais. Em duas praças para 80 quilômetros de pedágio de manutenção dá 8, e não dá 5. Então, assim, nós também temos duas praças de Maringá, de Maringá Londrina, né? Então, pode ser que se pratique aí próximo desse valor, mas a gente tem que ver, por exemplo, tráfego. Nós temos aqui Maringá Londrina, o mesmo fluxo de veículos que tem naquele corredor lá? Essa é uma pergunta, entende? Porque eu sei que o pedágio é sempre usado muito... Mas, deputado, menos tráfego, menos manutenção também. Essa é uma conta que tem que ser colocada. Então, por exemplo, se tem mais praça, necessariamente não precisaria de mais praça, porque tem menos volume, então teria menos manutenção também. Com certeza, isso influencia, mas a gente tem toda uma métrica, um modelo matemático das variáveis de tráfego, de manutenção, que é o modelo que é utilizado para poder ajudar a formar preço, considerando taxa interna de retorno, considerando tudo isso. Então, nós temos esse modelo para poder executar. Agora, tanto que quando você vai fazer um projeto de pedágio, a primeira coisa que você faz é contagem de tráfego, e a gente, inclusive, questiona o período que a contagem de tráfego foi feita no Paraná. Porque lá no pedágio de 97, comparando aí, chegando a 24 anos após, essa contingente de veículos no Paraná cresceu assustadoramente. Então, assim, esse é um dado que é importante. Então, na hora que você fala assim, R$5, tem coisas muito complexas para você sustentar se vai ser R$5, pode ser um pouco menos e pode ser um pouco mais. Vamos lá. Para a manutenção. 7 horas e 56 minutos. Repita. 7 horas e 56 minutos. Não vamos falar de Mondonex agora? Daqui a pouco eu volto com os meus colegas aqui. Ah, está ocupado o Alexandre de Mota? Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir. Não, tem um ouvinte aqui para falar. Ao vivo. Ouviu o que ele tem para falar ao vivo. 7 horas e 57 minutos. Sexta-feira vamos abrir essa... Quem sabe faz ao vivo. Alô, muito bom dia. Com quem eu falo? Bom dia, Leandro. Tudo bem? Você é de Maringá, Leandro? Sou de Maringá, mas eu passo no pedágio já faz 30 anos. Não tem 30 não, mas 20, 26 anos. Todo dia. E o primeiro buraco foi feito ali. Trabalha com o que, Leandro? Trabalha com uma trânsula elétrica, venda. Qual que é a sua opinião sobre essa questão aí do pedágio? O pedágio é um roubo, né? Roubo não. Entre aspas. Desculpa o palavreado, mas tem que ser cobrado, né? Mas só para lembrar o deputado aí, que ele comentou agora entre Mandaguari e Londrina, que é um pedágio super caro, hiper caro, lembrar que ali a rodovia já pegava toda a duplicada. Não pegou nem, não fizeram nada. Só pintura, corte de grama e sinalização. Ele era ainda, né? Só para lembrar ele. Então, é um pedágio absurdo, caríssimo e que tinha que ser cobrado no mínimo aí uns 2 reais. Só para lembrar ele. Obrigado, Leandro, pela sua participação. Fechou, tudo de bom. Vamos lá. Ah, deputado, eu vou deixar o senhor responder essa aí, porque ele tem razão, né? Claro que tem razão. Leandro, nós estamos com você. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui, né? A Frente Parlamentar do Paraná, se não fosse o nosso trabalho, já tinha passado aí tudo isso. Feito lei. Então, nós estamos concordando com você, porque esse pedágio, em 97 de Mandaguari, a prática de Mandaguari custava 1,10. Aí, para poder ganhar a eleição, o Lerner baixou para 50 centavos, né? Depois voltou para 1,10 e começou toda a judicialização. Aí, se você pegar a inflação do período, de 97 até 2021, quando acabou o contrato agora, a inflação do período é muito menor do que o aumento da tarifa ao longo de todos esses anos. Então, não tem nada de IPCA, e você tem razão, o trecho já era duplicado, essa obra foi feita ali no governo Álvaro Dias, e assim, não justifica realmente o valor da praça ali. E é duas praças para chegar em Londrina. E a gente estava pagando agora, no final, quase R$24, R$23, R$24 para ir a Londrina. Deputado, sabe-se qual é a posição do governador frente a essa situação? O governador se comprometeu em não assinar o termo de convênio que permite a participação das rodovias estaduais, se comprometeu a não assinar, se o projeto não for de acordo com o que os paranenses querem. E nós temos um cronograma de atividades agora, de uma reunião nos próximos dias com o governador, justamente a gente caminhar junto, na mesma posição, frente parlamentar e governo do Estado, contra a publicação desse edital agora.